O ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, é tema de ações no STF. A maior parte delas questiona normas estaduais que tratam de benefícios ou isenções no tributo para incentivo de instalação de empresas. Leis do Piauí que garantem benefícios fiscais de ICMS para indústrias e agroindústrias do Estado estão sendo questionadas por uma ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Partido Solidariedade. Para o partido, as normas afrontam o princípio da regulação constitucional do ICMS e também configuram uma desoneração tributária dos produtos importados e produzidos por fábricas do Estado do Piauí em prejuízo dos demais produtos nacionais. O partido alega que o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema tem sido de julgar inconstitucional toda espécie de incentivo fiscal sem fundamento celebrado em convênio entre Estados e Distrito Federal a fim de evitar uma guerra fiscal entre as unidades federativas. Além disso, a legenda pede a declaração de inconstitucionalidade de normas da Bahia, Sergipe e Espírito Santo que tratam do mesmo tema. O partido reforça que as leis ferem a carta magna que determina a regulamentação por lei complementar e deliberação dos Estados e Distrito Federal sobre a forma de como isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS serão concedidos e revogados. Bom, e quem está aqui no estúdio para falar mais sobre esse assunto é o advogado tributarista e vice-presidente da OABDF, Severino Cajazeiras. Boa tarde. Boa tarde. Bom, o ICMS é um imposto que pode, que tem competência dos Estados e do DF então é possível que haja 27 legislações diferentes aí sobre ele, não é? Exatamente. O ICMS é um imposto de competência dos Estados, do DF e é um dos impostos que tem a maior regulamentação feita pela Constituição Federal. Quase uma página da Constituição Federal, lá no capítulo do sistema tributário, é dedicado ao ICMS. E assim, a própria Constituição Federal diz que cabe a lei complementar regulamentar o ICMS. Então, tem uma lei complementar, 87 barra 96, que regulamenta o ICMS em nível nacional. Só que cada Estado e o DF tem uma legislação criando o ICMS internamente e com as suas respectivas regulamentações, decretos que regulamentam o ICMS em nível interno em cada Estado, em cada unidade da Federação. A par disso, também, tem uma sede de legislação diferente das demais. Enquanto que os demais impostos, para ser regulamentado, para ser... Basta uma simples lei do Estado, esse daqui não precisa resolução do Senado Federal para estabelecer alíquotas máximas e mínimas e convênio do ICMS, do CONFAS, para regulamentar, também, os benefícios fiscais dele. Bom, o senhor falou aí do CONFAS. O CONFAS foi criado através da lei complementar, número 24, de 1975, né? E ele visa evitar o processo de desorganização tributária. Na prática, o que significa? Significa o seguinte, o CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, composto por todos os secretários da Fazenda, dos Estados e do Distrito Federal, ele visa, exatamente, a conceder isenções e benefícios fiscais desse imposto. Ou seja, enquanto que os demais tributos, as isenções deles, são dadas por leis estaduais, no que concerna esse imposto chamado ICMS, as isenções deles, os benefícios fiscais, como a redução de alíquota, prorrogações de prazos, estabelecimento de qualquer benefício fiscal, são dados por esse órgão colegiado, composto por todos os secretários de fazenda dos estados e por alguém do Ministério da Fazenda, para regulamentar e decidir sobre esses benefícios fiscais. Então, esse é o papel fundamental do CONFAS. E a partir de que momento a concessão desses benefícios pode abalar esse Pacto Federativo? Olha, ele começa a abalar o Pacto Federativo quando começam a ser descumpridas as regras que a Constituição Federal estabelece, literalmente estabelece, sobre esse Pacto Federativo. Como, por exemplo, ele diz que cabe à lei complementar estabelecer a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, as isenções e os benefícios fiscais serão concedidos. Isso quer dizer que somente essa lei complementar que você citou inicialmente, que é a 24 de 75, que diz que é o CONFAS que concede, que estabelece esses benefícios. No entanto, alguns estados aprovam, por suas assembleias legislativas, esses benefícios tentando atrair para as suas regiões, empresas com alíquotas do ICMS reduzidas, com outros benefícios, prazos de pagamento de tributos. E isso tem provocado um prejuízo enorme aos demais estados que não concedem, porque as empresas saem daquele estado e vão se instalar naquele estado que é o concedente do benefício fiscal. Então, a própria Constituição Federal diz direitinho como é que esses benefícios fiscais devam ser concedidos. No entanto, alguns estados fazem por conta própria, dizendo que quem pode o mais, pode o menos, porque já que a competência para legislar é deles, mas nem tanto porque ele é um imposto nacional, quer dizer, em todas as 27 unidades da federação tem o ICMS, as alíquotas têm que ser uniformes nesses estados exatamente para evitar essa guerra fiscal e esse conflito de interesses que é grande entre todas as unidades da federação. E que tipo de males essa guerra fiscal estabelecida aí pode trazer para a federação como um todo? O maior é a desorganização, a insegurança jurídica, porque um estado obedece à Constituição Federal, ou seja, todas as vezes que vai conceder algum benefício, redução de alíquota, isenção do ICMS, leva, mediante o processo regulamentar para o CONFAS, eles fazem na Assembleia Legislativa. Aí o outro estado diz, olha, se o estado X pode fazer isso, por que meu estado, por que eu também não posso fazer? Aí começa, a empresa sai daquele estado e vai para o outro estado, um que conceda menor benefício e fica como uma espécie de leilão, eu vou me instalar num estado que me der mais benefício, mais vantagem. E aí fica naquele vai para lá, vem para cá, quer dizer, você promove uma desorganização estrutural das finanças do estado, porque aquele estado também não pode contar, uma desorganização também até mesmo em termos de investimentos, porque fica aquela insegurança, qual a empresa que vai investir naquele estado, depois de estar um patrimônio vultoso investido ali, pessoas trabalhando, com expectativa, e aí quebra-se aquele ciclo virtuoso e passa a ser um ciclo vicioso, que é pernicioso para a economia do estado, porque tem estado que pode suportar aquela redução de alíquota, aquele benefício, mas outros não podem, e até eu digo para você, sem medo de errar, a maioria dos estados, dos grandes, dos estados mais fortes economicamente, eles nem dão tanto incentivo, porque já é uma atração normal as empresas irem para aquele estado que tem mão de obra mais qualificada, que tem um mercado consumidor maior, então as empresas já vão para lá, agora aqueles estados que tem um nível de desenvolvimento menor, esses são os que promovem a maior parte desses benefícios fiscais, e entre estes aí, é que é mais perniciosa essa guerra fiscal, esses problemas com essa desorganização na legislação. Desculpa, interrompera, senhora, qual o papel do judiciário aí nesse caso, nessa guerra? Então, aí entra o papel do poder judiciário, que eu ia iniciando, eu digo o seguinte, que se os estados cumprissem rigorosamente o que diz a Constituição Federal, não havia essa necessidade, porque é o estado, como eu falei inicialmente, é o imposto, como eu falei inicialmente, mais regulado pela Constituição, ele é bem descritivo na Constituição, como se fosse uma lei. O artigo 155, parágrafo 2º, 3º, e seus vários incisos e alíneas, ele descreve rigorosamente como que o ICMS deve ser cobrado, como que o ICMS deve ser legislado, como que o ICMS deve, as alíquotas deles, máximas e mínimas, devem ser estabelecidas. Então, o ICMS é muito bem tratado, mas os estados, por conta disso, desobedecem a Constituição Federal, porque eles querem um efeito imediato, eles querem conceder vantagens, mas não quer que outro estado conceda vantagem. E aí entra o judiciário para dizer que deve ser cumprido o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, alínea G, que diz que qualquer benefício fiscal e isenção somente será concedida mediante deliberação dos estados. Porque ali, se um secretário de fazenda daquele disser que não concorda com aquele benefício, a matéria é rejeitada. Então, quer dizer, se todos concordam, ninguém vai ter problema. Então, como é que eles fazem para evitar esse conflito? Às vezes, um estado propõe isentar um determinado produto que o outro estado não produz, mas que é da essência da economia daquele estado. Então, ele leva, propõe aquela isenção. O outro estado também leva um produto bem típico da sua região, que é importante para a economia do seu estado, e todos concordam uns reciprocamente com os outros, com aquele benefício fiscal. Quando foge desta regra, aí vem o inevitável conflito de interesses, a chamada guerra fiscal, que é ruim para a economia local, é ruim para os investidores daquele local, e gera uma indescritível insegurança jurídica. E aí entra o judiciário, que tem determinado e cumpre-se a Constituição Federal. Está ótimo, muito obrigada. Eu conversei com o advogado tributarista e vice-presidente da OAB do Distrito Federal, Severino Cajazeiras. Obrigada pela participação do senhor. Disponho sempre, estou sempre à disposição, e pode contar comigo quando for necessário. Até uma próxima, obrigada. Até uma próxima.